Oi galera, meu nome é Marcos Vinícius e hoje a gente vai abrir os meus ovos de Páscoa. Primeiro que eu quero desejar uma feliz Páscoa pra todo mundo e tem três ovos aqui. E não achem que eu ganhei só isso de ovo, eu ganhei caixa de bombom, ganhei barra, mas se eu mostrasse tudo aqui, esse vídeo ia ter passado de dois anos. Então, vamos pro vídeo! Oi gente, meu nome é Marcos Vinícius e a gente vai pegar os meus ovos de Páscoa que eu já apresentei aí na entrada pra gente ver. Vou pegar o primeiro aqui. Vamos conversar com o ovo do bicho. Tomei da minha mãezinha linda. Então, vamos lá ver. Difícil de abrir, hein? Difícil, gente, de abrir. Difícil. Foi. Foi? Acho que foi, hein? Foi, gente. Vamos abrir o ovo. Copinho. E o ovo do bicho. A galinha veio com problema. Tô brincando. Vamos abrir. Vamos ver o ovo do bicho agora. Ih, já veio aberto. Uou! Ele tá cheio de bicho dentro, galera. Olha isso daqui. Vem um saco de bicho dentro. E, olha isso daqui. Tá cheio de pedacinho de bicho. Não tô vendo se eu gosto. Muito bem, galera. Agora vamos abrir o próximo. O próximo é sonho de valsa. No avô de Deus. Vamos abrir. Vamos abrir. Isso aqui, o Szinho. Ah, porfa. É de novo. Isso aqui. Dane-se. Dane-se. Fechadura. Outro copo. Vamos abrir o ovo, então. Ovo grande, hein? Fim de abrir aberto. A mesma coisa que o ovo do bicho, veio o sonho de valsa dentro. A cobertura é de amendoim por dentro, tudo. Então, gente, é o último ovo. O ovo que vem com brinde. O outro não veio. Ele tá fofo. É o ovo do Barcelona. Que vem com uma bola dentro. Ó, bicho. Tá joelhinho. Como que nem o ovo do coelho de valsa? Dane-se. Fechadura. Ó, gente. Vamos abrir o ovo meu depois. Vamos ouvir. Aqui. Aqui. Vamos ouvir. Hum, olha isso. Ovo vermelho. Vermelho não, laranja. Vamos ouvir, né? Uou. Tem alguma coisa dentro, hein? Se é que é o anel do Barcelona. Vamos ver. É, decepcionada. Achamos que é um anel do Barcelona. É um pedaço de chocolate. Enfim, vamos ver a bola. E a bola. Que veio junto no pacote. Aqui, lá. Aqui, não. Aqui, a bola do Barcelona. Vamos tirar a embalagem. Quem é que bota a bola no embalagem? E essa aqui é a bola do Barcelona, gente. É boa. Parece que a bola voa. Ela tá escrito Barça Força. Um monte de for. Essa é a lateral. E mesquê, um clube. Então, gente. Chegou no final de mais um vídeo. Esse foi o primeiro de muitos. Ainda vamos ter mais vídeos no meu canal. Que Deus dê uma boa e mais Páscoa pra vocês. Que a família esteja reunida. Amém. E vai ter outros vídeos. Então, se inscreva no canal. Compartilha. Dá like. Comenta. Muito obrigada. E uma boa noite pra vocês. Boa noite. Bom dia. Boa tarde. Bom dia pra vocês.